1 real ano de fabricação 2005, moeda comemorativa do Banco Central, 40 anos, peça diferenciada no mercado numismático e caso sua moeda apresenta erros, ela tem valores consideráveis. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção. Temos aqui uma peça de circulação comum, só que é uma moeda comemorativa. A BC 40 anos teve uma produção de 40 milhões de unidades. Sua moeda não apresentando nenhum tipo de defeito, as negociações praticadas por colecionadores nas redes sociais é de R$ 2 a R$ 5. Já com a anomalia, vai depender muito do erro em que a sua moeda apresentar. Existe uma diversidade de defeito e cada defeito tem seu valor considerável para colecionador. Aqui na parte de trás, que é a parte do reverso, essa moeda tem sua característica de cunhagem normal. No alinhamento padrão moeda em que giramos ela de cima para baixo, a palavra real nos dá a referência, faça o giro nesse sentido. Temos aqui uma rotação de cunho normal. Isso deve corresponder em 99% das suas peças BC 40 anos. Pode ser que você encontre ela no reverso horizontal direito, sair desta posição. Reversão, reverso invertido de cabeça para baixo, no horizontal esquerda que é neste ângulo. Também temos as inclinadas. Você pode encontrar inclinações para todos os lados. Temos também outro tipo de defeito, assim como esta nos apresenta. Que é o cunho marcado no lado esquerdo do edifício do banco central. Desculpa, no lado esquerdo do edifício do banco central. Temos aqui os cunhos marcados, que são as linhas que dão destaque ao valor facial. E este erro, ele tem valor considerável para colecionador. O catálogo nos traz valores para esta peça. Então vamos conhecer os preços atualizados para o erro diferenciado em que esta moeda nos apresenta. Temos aqui as ilustrações do cunho marcado. E temos a peça BC 40 anos, traço do lado esquerdo do prédio. Que é a peça ilustrada no vídeo de hoje. Valor R$ 25,00. Por ser uma moeda comemorativa, mesmo tendo este defeito, o valor que o catálogo nos sugere não é um valor significativo. Isso pode variar, porque pode ser que estas peças aqui apresenta com mais frequência do que outros tipos de defeito de cunho marcado. Esta moeda aqui, as negociações praticadas por colecionadores nas redes sociais, está na faixa de R$ 20,00 a R$ 40,00. E pode ocorrer alterações tanto para mais, quanto para menos. Uma peça especial, com detalhe do cunho marcado, e ele fica de uma forma bem visível. Caso você encontre ela no troco, rapidamente você vai identificar. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou deste vídeo, dê aquele joinha. Compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho, para que quando novos vídeos forem lançados, cheguei você em primeira mão. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima.